3, 2, 1, AÇÃO! O Diego foi pro Rio pra resolver outras questões e acabou marcando o almoço comigo. A gente se conheceu, logo de primeira a gente já teve uma empatia gigante. É ele comigo, com a minha mãe. Acho que não tem ninguém no planeta que não goste do Diego, né, pessoalmente. O respeito que ele traz pro set, eu acho que isso fez realmente toda a diferença, assim, porque eu acho que é o diretor realmente que estabelece o set, né, o que vai ser. E como ele tem muita tranquilidade, ele é muito sereno, muito calmo, sabe o que quer, ele passa isso para todos nós. A gente tem uma sintonia muito boa, assim, muito, muito, muito boa. Eu confio completamente no Diego. Eu fico bem tranquilo pra fazer o que ele tá pedindo, porque eu já sei como é, já sei como ele tem tudo na cabeça. O Diego é um jovem diretor que parece que não é jovem, porque ele é tão sábio. Mas ele tem um preparo técnico, profissional, emocional impressionante. É muito gostoso você participar de um projeto que você vê que o diretor tem esse projeto há cinco anos, que ele mesmo escreveu o roteiro, que é uma ideia que ele tinha há muito tempo. Eu fiquei muito impressionado que o Diego tinha muita noção de tudo que ele queria. Então, ele vai conduzindo para que você chegue exatamente naquilo que ele quer, naquela emoção, naquela entonação de voz, naquela nuance. Em cada intenção de cada frase, ele foi super direto, super sensível também. E o Diego, ele é muito objetivo, eu acho ótimo, porque ele sabe muito o que ele quer. E isso é muito bom, acho que, pro geral. Então, a gente sabe com quem está lidando, com quem está trabalhando. Quero convidar vocês para assistirem O Segredo de Davi, um filme diferente, original, um filme que deu muito prazer de fazer e eu acho que vocês vão gostar mesmo.